Sejam bem-vindos a mais uma aula do Projeto ERG. Eu sou o professor Thiago Berto. Na aula de hoje, o convidado especial é o professor Roberto. A aula de hoje é com ele, beleza? Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição todas as redes sociais de todos os professores que fazem parte desse projeto. Se você apoia esse projeto, se você curte essa ideia, não deixe de se inscrever nesse canal, deixe o likezão aí no vídeo, que isso vai ajudar, vai fortalecer bastante, dar uma passada no canal dos meus amigos também, beleza? Então, bora para a aula. Pática financeira. Ao se aposentar aos 65 anos, um trabalhador recebeu o seu fundo de garantia por tempo de serviço, o nosso aí sonhado, né? FGTS. No valor de R$ 50 mil. Ok. E resolveu deixá-lo em uma aplicação bancária, rendendo a juros compostos de 4% ao ano. 4% ao ano. Até obter um saldo de R$ 100 mil. Se esse rendimento de 4% ao ano não mudar ao longo de todos os anos, se for um valor constante essa porcentagem, o trabalhador atingirá seu objetivo após X anos. Considerando log de 1,04 igual a 0,017, e log de 2, 0,301, o valor mais próximo de X é? Então, está aí. Queremos encontrar quanto vale X, senhores. Vamos lembrar aqui a nossa fórmula de juros compostos. Nós temos aqui que o montante é igual ao capital, que vai multiplicar por 1, mais I, elevado a T. Lembra disso aí? O M é montante, C é capital, o I é a taxa de juros, que é a porcentagem, e o T é o tempo que levou para acontecer. Vamos pegar agora e substituir aqui os valores. Ele nos diz que o montante, montante, pessoal, é o valor final, tá? É o valor lá no final de tudo. Ele quer que seja de 100 mil reais. Então, vamos colocar aqui. 100, 100 mil reais. Cinco zeros. Tem que ser igual ao capital. O capital aplicado inicialmente era de 50 mil reais. Então, vamos colocar aqui. 50 mil. Esse valor, aqui eu tenho parênteses, só para lembrar, olha aqui, quando não tem nada, né? Está multiplicando. Então, está multiplicando por 1 mais I. O I é a taxa de juros. Nós temos aqui de 4%. Então, é 4 por 100. 4 por 100 é a mesma coisa de 4%. Vocês sabem disso. Agora, elevado a T. É o tempo. O tempo vai ser de X anos. Não sabemos. Então, vamos colocar aqui um X. Então, agora, vamos ter que calcular aqui, pessoal, quanto vale esse X, tá? Vamos tentar resolver essa equação. Esse aqui, se é 50 mil, está multiplicando. Se eu passo para o lado de cá, para o primeiro meio, ele passa dividindo. Então, vai ficar 100 mil, vai ser igual a 1 mais 4 sobre 100 elevado a X. Aqui, pessoal, aqui é festa. Então, é um monte de zero, tá? Então, a gente pode cortar aqui esse monte de zero. Temos 1, 2, 3, 4 zeros embaixo. Então, vamos ter 1, 2, 3, 4 zeros em cima, pessoal. Muito cuidado na hora de cortar, tá? Na dúvida, divide, tá, senhores? Tem que cortar com muito cuidado. Não somos cirurgiões, tá? Pode dar ruim aí e acabar contigo. Mas, na medida do possível, a gente corta para fazer facilitar o nosso serviço. Nós dividimos, ó, por 10 mil em cima e por 10 mil embaixo. Aí, sobrou o que aqui, ó? Sobrou 10 dividido por 5, que é igual a 2. Show de bola. Agora, essa parte de cá. Vamos ver o que dá para nós fazermos. Olha, é 1 mais 4 sobre 100. Eu posso vir aqui e simplificar o 4 sobre 100, tá? Às vezes, vale a pena, tá bom? Mas, só às vezes mesmo, porque dividir por 100 é bem fácil, ó. Vai ficar 0,04, só andar com a vírgula. Então, aqui nós temos que é 1 mais 4 dividido por 100, 0,04 elevado a x. Somando esses dois termos, eu repete o 2. Somando 1 mais 0,04, que é como se fosse 4 centavos. Então, é 1,04. Que está elevado a x. E agora, pessoal? Agora é o grande lance da questão, olha. Aqui foi dar uma dica, ó. Falou, informou quem é o log de 1,04 e quem é o log de 2, ó. Muito conveniente valores que apareceram aqui. Então, vamos aplicar esse log da seguinte forma, olha. Eu vou colocar log dos dois lados da equação, tá? Podemos fazer isso. Então, ficou log de 2 igual a log 1,04 elevado a x, senhores. Aqui embaixo, olha, não tem ninguém aparecendo na base do log, então é base 10, tá? Sempre bom lembrar disso, igualzinho está aqui denunciado. Não aparece ninguém, é base 10, show de bola, perfeito. Nós sabemos uma propriedade logarítmica que diz, sempre um expoente, no caso aqui é o x, eu posso jogar lá pra frente do log, ó, multiplicando. Então, vou colocar ele aqui na frente, multiplicando. Então, fazendo isso, nós vamos ter aqui, ó, que o log de 2 vai ser igual a x vezes o log de 1,04. Show de bola? Esse log de 1,04 está multiplicando pelo x. Jogo lá para o primeiro membro, dividindo. Então, ficou log de 2 dividido por log de 1,04. Tudo isso vai ser igual a x. Agora, queremos fazer essa divisãozinha aí, show de bola. Então, nós teremos que x vai ser igual, pessoal, essa parte aqui, ó, vamos substituir lá pelo enunciado. Quem é o log de 2? 0,301. E quem é o log de 1,04? 0,017, senhores. Só efetuar essa divisãozinha aqui. Não se assustem, pessoal, porque, olha, Se eu olhar aqui, nós temos uma, duas, três casas para chegar à vírgula. Aqui também, três casas para chegar à vírgula. Eu posso multiplicar em cima e embaixo por mil, tá? Aí, mil tem três zeros. Vai dar três casas à vírgula, olha. Uma, duas, três. Ou, simplesmente, eu posso chegar aqui com muito cuidado, tá? E cortar os zeros, porque ocupam a mesma quantidade de casas para chegar na vírgula. Assim, nós temos que, para resolver essa questão, basta dividir 301 por 17. Para variar, estou com pouco espaço aqui embaixo. Vamos efetuar essa divisão ali em cima, olha, na parte branca aqui do quadro. Então, nós temos que é 301 dividido por 17. Vamos lá. 30 dividido por 17 vai ser por 1, vai sobre a 13. A gente abaixa aqui 1, fica 131 por 17. Temos que 17 vezes 7 vai dar 119. Para chegar a 131, vai faltar 12. O 12 não dá para dividir, porque é menor que o 17. Já acabaram aqui, olha, os números de abaixar. A gente coloca aqui um zero e uma vírgula, tá? Para ver como vai acontecer aqui. Olhando para as opções, já parece que é o 18, né? Tendência que seja 18 mesmo. Bem lógico. Ou erramos algum cálculo, tá? Mas fica calma aí. Então, 120 dividido por 17, de novo, vai ser por 7. Porque vai ser 119, resta 1. Então, isso aqui vai continuar. Vai ser uma dívida periódica. Mas queremos apenas uma aproximação. Então, o nosso resultado aqui vai ser opção C. Após 18 anos, o nosso aposentado aí, coitado, vai atingir o seu objetivo. Espero que seja vivo até lá, para conseguir cumprir essa missão. Então, é isso aí por hoje, pessoal. Espero que tenham entendido. Vão lá nas redes sociais e no canal, nos canais dos meus amigos professores de matemática, Tiago e Darley. Estamos juntos nesse projeto. Se inscreva também nos canais dele, além do meu, tá? É claro, pessoal. Dê aquela moral lá. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, pode colocar aí nos comentários. E até a próxima.